e tá ficando tá gravando salve salve boa noite boa noite que vos fala aqui é Kleber quem está assistindo aí assistir os vídeos que eu gravei hoje na estrada né na estrada em São Paulo infelizmente não levei o cabo da da GoPro não deu para filmar a volta mas valeu a moto se comportou lindamente foi voltou não sei nem empurrar ela nossa tá pegando lindamente moto perfeita na estrada falar para vocês hein limpando a lente limpando a lente que porra de moto redonda mano tesão de dirigir na estrada caralho não viu cara hein meu cê viu eu vim olhando para o outro lado então aqui é a nossa moto do dia a dia agora ela é turbina vamos especificar também esse detalhe aí da motocicleta né que uma moto feita em casa é sem futuro que eu vi vários fazendo moto turbina aí mas não vi ninguém andando com ela todo dia né aqui não titio aqui não titio e aí não vou querer saber de como é e aí sim a de biliria e bororó tá ligado não vai ter esse tipo de conversinha é eita porra BMW linda ó foge ram eita porra e aí é ela não agora precisa esquentar muito bom entendeu qual que é a da bichinha Pista molhadésima Peguei a maior chuva na Avenida de São Paulo Mas faz parte Do ser motociclista La chuva Achei água filmando, valeu valeu reconhecimento do meu brother ela está fria por isso que nós vamos transformar a gasolina eita porra filmando, valeu filmando, valeu filmando, valeu filmando, valeu filmando, valeu Oé, 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 oé. Oé, 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 oé. Oé, 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 oé. Vai andar assim lá na casa do chapéu, titio. É, monstra. É, precisamos em outra arrancada, mané. Então é isso aí, pessoal. A moto do dia a dia, pode ser turbo. Uma receitinha levezinha. O suficiente pra dar pau nos caras. Ah, beijos. Sésamo! Pensei que não era mais reconhecido como morador Tá de brincadeira titio E eu ainda teve que ir pro hospital hoje de novo tomar Algumas bolsinhas de sangue E se Deus quiser tá voltando Mulher é braba hein filho Tá aqui o pariu É Jadri meu amigo Ah gatinho sem vergonha Gatinho sem vergonha mano Tem dois cachorros safados aqui é E agora eu paro encostada na parede pra não O pezinho não enferrujar o piso de Iana Certo mano a gente dá uma recolhida aqui no retro E deixa ela aqui no guidão Aí Nem sofre Paradinha quietinha aqui Certo pessoal É isso aí Valeu 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 Até o próximo vídeo Tchau